Olá pessoal, estou dando uma checada no equipamento aqui, parece que está funcionando tudo ok. Olá, eu sou o professor Leandro Cordioli, sou líder do grupo de pesquisa em filosofia do direito. Hoje nós tivemos o primeiro encontro da vigésima primeira edição do grupo de pesquisa em filosofia do direito e vamos transmitir, vamos tentar transmitir sempre nas terças-feiras às 23h30 o conteúdo do grupo de pesquisa que a gente viu presencialmente às 17h45 lá na Ubra Campus Canoas no curso de direito aqui no Rio Grande do Sul e vamos tentar transmitir online, ao vivo, sempre um resumo apanhado dos principais tópicos de discussão que a gente teve. Então eu vejo que já tem o pessoal entrando aí na live do Instagram, nós estamos transmitindo tanto no Instagram quanto no Facebook, na página prof.leandrocordioli e no Instagram Leandro Cordioli. E é uma experiência, vamos ver como é que isso se sucede. Então, o vigésimo grupo de pesquisa, a gente tem uma página na internet que é gpfdir.com. Lá você vai conseguir encontrar mais informações, os textos de pesquisa, eu vou colocar um cronograma das leituras também e atualizar com as novidades e mais material para pesquisa, outros vídeos. Então vale a pena acompanhar também pela internet na página gpfdir.com e você vai se manter atualizado com outros materiais que a gente vai disponibilizar. Nesse semestre, a gente propôs estudar um tema bem interessante, um tema que é vinculado à justiça, mas de uma forma um pouco diferente e mais abrangente. O tema, a gente intitulou o nosso grupo de pesquisa como A justiça como a lei do amor, o direito natural de John Finnis. Então, nós vamos fazer um estudo sobre direito natural e sobre o direito natural especificamente de John Finnis, mas, acima de tudo, esse tema vai ser abordado de uma forma um pouco menos convencional que a gente vê. Normalmente se estuda a teoria da justiça nos dias de hoje como um atributo institucional, como a qualidade de instituições, por exemplo, na teoria de John Rawls, uma teoria da justiça. Lá, a teoria da justiça é vista sob o aspecto político e como uma qualidade de instituições políticas. Aqui a gente vai ver a teoria da justiça, esse semestre, como um atributo ético. E o que é mais interessante, por isso que eu resolvi chamar de A Justiça como a lei do amor, porque John Finnis, ele fundamenta a sua teoria da justiça em Tomás de Aquino, que era um filósofo da Idade Média. E o Tomás de Aquino coloca como fundamento último da justiça, não apenas a obediência à lei, mas também a caridade. Então isso vai trazer exigências para a justiça muito mais abrangentes do que a mera obediência à lei. Eu acho que hoje ainda eu posso entrar um pouquinho nisso. Então, a ideia dessa live é possibilitar que o pessoal que se interessa pela teoria da lei natural, pela filosofia do direito e pela teoria da justiça, possa participar mesmo à distância do nosso grupo de pesquisa e acompanhar, pelo menos dentro do possível, esse resumo que a gente vai fazer sempre terças-feiras, às 23 horas e 30 minutos. O que mais que eu posso colocar para vocês hoje ainda? Bom, eu dividi aqui, a gente fez um esquema hoje à tarde na Ubra, e eu dividi aqui a nossa conversa que a gente teve no primeiro encontro, que é o encontro de apresentação, em três partes. Primeira parte eu vou falar sobre o grupo de pesquisa aqui, de maneira breve. Segundo, eu vou falar sobre o autor e o tema que nós vamos tratar nesse semestre, também apresentar o professor John Finnis para vocês, o professor de Oxford. E depois eu vou explicar o texto escolhido e como nós vamos distribuir nossos estudos ao longo do semestre. Já adianto, o texto escolhido é em português, isso facilita bastante, mas o professor John Finnis tem uma literatura vasta em inglês. E a gente vai fazer uma sistemática em que o texto escolhido não é um texto muito longo. E a gente consegue separar cada capítulo, são seis, sete capítulos, deixa eu dar uma checada aqui, sete capítulos, a gente consegue separar os sete capítulos em mais ou menos sete encontros, mas sem esse compromisso de terminar um capítulo por encontro. Pode ser que a gente avance um capítulo em dois encontros, aí dependendo de como andar o nosso estudo. Mas ficamos com a promessa de até o final do semestre terminar o estudo desse texto escolhido, que inclusive é um texto que faz um apanhado geral da teoria da lei natural de Tomás de Aquino e também da teoria da lei natural do John Finnis. Então esse primeiro vídeo hoje foi a apresentação do grupo e vai retratar mais ou menos o que a gente fez. Vou apresentar o grupo para vocês, vou apresentar o autor e o tema que nós escolhemos nesse semestre, e depois eu vou justificar porque é a escolha do texto que a gente propôs ler. Então primeiro, nosso grupo de pesquisa lá na UBRA, no curso de direito da UBRA Campos Canoas, ele já está na sua vigésima primeira edição, então há mais de dez anos, aí são duas edições por semestre, então há mais de dez anos a gente vem pesquisando filosofia do direito no curso de direito da UBRA Campos, e algumas vezes já fez sobre John Finnis, mas já também o grupo de pesquisa já estudou também Aristóteles, já estudou Amartya Sen, já estudou, às vezes a gente estuda alguns conceitos interessantes, como tolerância, direitos dos animais, já estudou a ética prática do Peter Singer, já estudou uma série de autores aí. Esse semestre, a gente tem notado um vigor nesse estudo da teoria da lei natural do John Finnis, agora mesmo, há umas duas semanas atrás, eu participei junto com outros professores aí do Brasil inteiro de um evento no Cell Law School lá em São Paulo, aonde um evento muito interessante, né, e que foi um grande aprendizado em termos de lei natural, inclusive revigorando esse espírito de estudar John Finnis, estimulando que a gente faça esse estudo, né, aonde ficou claro que o Brasil inteiro está preocupado em estudar essa teoria da lei natural e que isso deve se difundir cada vez mais. Quando o professor John Finnis esteve aqui no Brasil em 2007, era muito incipiente, era um começo de estudo, não haviam obras, inclusive, em português para se estudar o John Finnis, você precisava ler inglês. Agora, a coisa evoluiu um pouco, mas temos promessa aí de professores amigos de que muitas outras obras do professor John Finnis serão traduzidas para o português em breve. Já estão em fase de revisão, inclusive. Eu gostaria de agradecer aos amigos aí que estão fazendo comentário, já estão assistindo o vídeo. Bom, então, de novo, retomando, né, nós estamos fazendo o resumo do encontro que a gente fez hoje de tarde no grupo de pesquisa em filosofia do direito da Ubra Canoas e devemos fazer essa transmissão aqui, assim como o grupo de pesquisa, ele faz encontros semanais sempre nas terças-feiras, nós devemos fazer essa transmissão ao vivo sempre às 23h30 da terça-feira, né. Eu chego da aula, chego da aula em casa e vou ver se eu dou andamento a essa transmissão. Então, quanto ao autor e o tema que nós escolhemos, senhores? A justiça como a lei do amor, o direito natural de John Finnis. Bom, que nem eu disse assim, normalmente, uma passagem do Aristóteles, por exemplo, que eu gosto muito, volta e meia eu cito ela, né, que diz, o Aristóteles na Política, no livro 3, ele diz assim, uma sociedade política, ela deve visar muito mais do que a mera, ela deve ser muito mais do que um pacto de não agressão entre os seus cidadãos e uma garantia de que você cumpra os acordos que você se comprometeu reciprocamente, que um cidadão cumpra com outro aquilo que se comprometeu. Uma sociedade política, ela deve garantir uma formação ética e se preocupar com a ética dos seus cidadãos, né. Afinal de contas, diz o Aristóteles, o que buscamos não é, em uma sociedade política, não é somente viver, mas é viver bem, é a felicidade, tá. Então, o professor John Finnis talvez não assine embaixo de toda essa colocação aristotélica, mas ele traz como fundamento da justiça que ocorre dentro de uma sociedade política algo que é bem interessante, que é fundar o seu conceito de justiça no conceito de caridade, assim como Tomás de Aquino. E isso, ele faz com que o conceito de justiça, ele exija da gente muito mais do que meramente o que está na lei. Se a gente poderia pegar um conceito, por exemplo, de justiça legal, e o conceito de justiça legal a gente poderia, de forma mais simples, dizer que é justo aquilo que está na lei ou justiça é dar a cada um segundo o seu direito preconizado pela lei, por exemplo. Bom, segundo esse conceito de justiça, a gente poderia achar, por exemplo, que é justo, e ninguém negaria isso, que a pessoa alimentasse ou prestasse alimentos aos seus filhos, por exemplo. Mas, pergunto eu, será que é um dever de justiça, um dever de direito, alimentar também o filho de outras pessoas, filho de pessoas estranhas, por exemplo? Bom, se nós pensarmos em termos de caridade, e caridade como o fundamento último da justiça, os deveres de justiça não se limitam tão somente ao que está preconizado pela lei. No nosso caso, aqui no Brasil, o Código Civil, que prevê as obrigações de alimentos. Mas, exige muito mais. Um dever de justiça em termos éticos é um dever que preconiza que você alimente o seu filho, mas também, se você tiver excedentes, também deve ter um dever de alimentar os filhos dos outros, ou qualquer outra pessoa que esteja faminta. Se tiver ao seu alcance fazer isso, você deveria fazer. Bom, vamos tentar problematizar essa questão do dever da justiça na lei e do dever da justiça ético, ou seja, um dever de justiça que obriga você a fazer um mínimo, que é aquilo que está na lei, que é alimentar o seu próprio filho, e um dever de justiça mais exigente, que obriga a auxiliar ou a alimentar mesmo o filho de outras pessoas estranhas, quando você tem condições de fazer isso, vamos tentar conciliar e ver como o John Finnis resolve essa questão. Isso me parece interessante. Evidentemente que o direito não pode exigir atos heróicos das pessoas. Talvez o direito não possa exigir, por exemplo, que você alimente o filho de pessoas que você não conhece com uma obrigação legal. Agora, certamente o mínimo o direito pode exigir, como no caso alimentar o teu próprio filho. Bom, isso já é algo que merece ser pesado, né? Será que o direito pode exigir ações heróicas, por exemplo? Me parece que não, não é o que vem sendo entendido. Mas, colocaria para vocês até, se vocês pudessem, comentar aí no vídeo, será que o direito pode exigir que você alimente apenas o seu filho, ou pode exigir também que você alimente o filho dos outros? Isso é uma questão interessante de ser pesada. Eu, como muitos sabem, estou estudando as relações entre ética, política, direito e moral. E esses problemas todos aparecem, principalmente na teoria da justiça. Então, por isso, vamos nos debruçar aqui e tentar usar a teoria do John Finnis para esclarecer vários pontos, inclusive o fundamento da justiça, para além do mero direito que se encontra numa lei positiva. Será que a justiça exige apenas aquilo que está na lei ou exige algo para além da lei, como ações heróicas, que nem eu falei há pouco? A caridade pode ser o fundamento da justiça? Bom, todos esses são temas aí que a gente vai desenvolver ao longo do semestre. A teoria do John Finnis é uma teoria... É um abraço, Gabriela. Também tenho saudade de vocês. Abração. A teoria do John Finnis é uma teoria que tem esse caráter em que a ética e a moralidade influenciam no direito. Então, é algo bem interessante nos dias de hoje. É um justnaturalismo, não um justpositivismo e é algo que merece ser explorado. Me parece, cada vez mais, eu tenho visto a aceitação dessa influência da ética e da moralidade na política e no direito, que me parece que é exatamente isso que a nossa sociedade está precisando cada vez mais. Parece que há um denominador comum no pensamento atual de que carecemos de valores éticos na nossa sociedade. Então, passaria agora para apresentar o professor John Finnis. O professor John Finnis nasceu em 1940, ele é professor emérito na Universidade de Oxford, ainda leciona as disciplinas de Filosofia do Direito, Teoria Política e Direito Constitucional na Inglaterra. Mas o professor John Finnis também leciona nos Estados Unidos, no segundo semestre do ano, na Universidade de Notre Dame. E ele leciona lá as teorias sociais, jurídicas e políticas, tanto de Tomás de Aquino, quanto também do Shakespeare. Então, isso é uma promessa para um grupo de pesquisa futuro, que me interessa bastante, um dia estudar a teoria política, ética e social do Shakespeare, usando as obras do Shakespeare, pode ser algo bem interessante. Por exemplo, um livro que eu já trabalhei uma vez, mas gostaria muito de retrabalhar, é O Mercador de Veneza. Sugiro, tem filme também, O Mercador de Veneza, mas sugiro que leiam. Para o pessoal do direito é bem interessante. Fica uma sugestão já de leitura. Bom, o professor John Finnis, ele é australiano e cursou direito e o mestrado na Austrália, mas depois, ele por destaque acadêmico, ele recebeu uma bolsa que é o Holtz Schooler e foi fazer o seu doutorado no University College em Oxford, dos anos de 1962 a 1965, sob a supervisão do famoso just positivista Herbert Hart, autor de O Conceito de Direito. O Hart orientou ele no doutorado e o professor Hart conduziu ele para fazer uma tese a respeito do poder judiciário no direito constitucional australiano. Então, até eu vou, a minha promessa para amanhã no site do grupo de pesquisa gpfdir.com é colocar um link para um texto que é em inglês, foi lançado ano passado, é um livro novo do John Finnis, eu realmente não conhecia, olha que eu sou bem, assim, atualizado, os lançamentos dele, mas ele, Charles, Shagler, um abração para ti também, abração. O John Finnis, ele lançou um novo sob direito constitucional e controle de constitucionalidade. E o que é melhor? O professor John Finnis já está lançando seus livros em PDF também, então é aberto. Vou colocar um link, um link aqui, depois, lá, tanto na descrição do vídeo, quanto na página do grupo de pesquisa lá, na internet, gpfdir.com, para esse texto. Infelizmente, está só em inglês, mas de repente, vamos ver se podemos traduzir esse aí também. Ele é aberto, o livro é aberto, então pode se baixar gratuitamente. Fica uma sugestão para, inclusive, estudar em inglês a partir dos textos do Finnis. Eu aprimorei muito meu inglês estudando o John Finnis, o inglês jurídico e filosófico. Bom, o que mais que eu posso colocar? O professor John Finnis era advogado, acho que agora, nesse momento, ele não está advogando, é professor ainda, mas não está advogando, e ele assessorava os governos australianos junto das suas relações constitucionais, das relações constitucionais da Austrália perante o Reino Unido. É que a Austrália integrava o Commonwealth e aí, muitas vezes, precisava de uma representação perante o Reino Unido. Era o professor John Finnis que ia fazer essa advocacia. Ele esteve no Brasil. Eu conheci pessoalmente o professor John Finnis, em 2007, em Buenos Aires, num evento em homenagem a ele. E, por essa ocasião, o professor Elton Somensi e alguns professores da PUC convidaram ele para via Porto Alegre. Então, mesmo em 2007, ele esteve em Porto Alegre. E eu e o professor Elton Somensi entramos, conversamos lá em Buenos Aires com o professor John Finnis e propusemos para ele a tradução de alguns textos dele, que foram lançados aqui no Brasil. Em seguida, vou tratar com vocês desses textos, tá? Ele, depois, em 2007, esteve no Brasil e depois, em 2011, voltou em... Abração, Celso! Saudade! Em 2011, esteve em Buenos Aires de novo, onde eu tive, mais uma vez, essa oportunidade de conviver com essa pessoa muito especial. Quem conhece o professor John Finnis sabe que, além de um gênio da filosofia, é uma pessoa muito, muito especial. Que nem eu dizia hoje de tarde no grupo de pesquisa, muitas vezes mandei e-mails para professores no Brasil e nunca recebi resposta nenhuma. Mandei um e-mail para Oxford e o professor John Finnis, em 15, 20 minutos, me respondeu com uma maneira afetuosa que eu não esperava. Acabou me cativando e possibilitou que eu traduzisse, junto com o professor Elton Somensi, essa obra do professor John Finnis para o português, inclusive com o auxílio do próprio professor. Outra coisa que é interessante falar ainda do professor John Finnis é que o primeiro livro que o professor John Finnis escreveu sobre direito natural se intitulou Natural Law and Natural Rights. E esse livro foi solicitado pelo próprio Herbert Hart, que é autor do Conselho de Direito, orientando o do Finnis do doutorado. E um jus naturalista, um dos mais proeminentes jus naturalistas do século XX, ele solicitou esse livro sobre direito natural. É que o Hart era editor da Clarendon Law Series, que é onde ele publicou o Conselho de Direito. E aí ele disse assim, precisamos de um manual de filosofia do direito que trate de jus naturalismo, de direito natural, para os alunos de Oxford. E pediu para o professor Finnis fazer esse estudo. Professor, isso em 1967, se eu não me engano. Professor Finnis disse, olha, isso aí em três anos está resolvido. Em seguida aí eu apresento esse livro. Bom, chegou em 1979 e finalmente o livro ficou pronto. Então, aquilo que ele achava que ia ser fácil foi bem mais exigente do que ele imaginava. E ele gastou aí mais de dez anos pesquisando a respeito do direito natural. No início ele era um pouco cético a respeito do direito natural e acabou se convencendo das teses de direito natural e da lei natural. Então, acabou fazendo talvez a maior defesa do direito natural do século XX, e provavelmente também agora do século XXI, colocando essa teoria que já tem aí pelo menos uns dois milênios de existência. Pensarmos em Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Agora, se a gente estica para Aristóteles e Platão e Sócrates, vai longe. Quem estudou Antígona com Sófocles comigo, que diferenciava a lei divina da lei humana e pensar a Antígona como a avó da lei natural, então vai longe isso aí, 2.500 anos atrás. E o John Finnis, ele repropôs... Repropôs... Abração, Charles. Muito obrigado. Abração. Então, ele repropôs essa teoria da lei natural para os dias de hoje. Então, tem várias questões que eu, inclusive, ainda faço uma adesão ao Aristóteles, e isso vai aparecer ao longo dos nossos debates, na terça-feira, seja presencialmente na Ubra Campus Canoas, no curso de Direito, às 17h45, seja aqui na internet. Vou tentar manter o compromisso com vocês de transmitir essa live aqui, resumindo o apanhado do grupo de pesquisa, às 11h30 da noite. Então, 23h30 da noite. Estamos aprendendo, né? Tem várias questões para resolver aqui de internet, microfone, não é tão simples, né? Mas eu vou tentar manter isso. O que mais que eu posso dizer aqui? Então, em 1980, o professor John Finnis publicou Natural Law and Natural Rights, e de lá para cá ele causou um impacto bem significativo nessa questão entre justnaturalismo e justpositivismo e conseguiu, de alguma forma, reintroduzir o justnaturalismo como mais um dos candidatos ao explicar o conceito de direito, né? E vinculando, fundamentalmente, a ética e o direito positivo, né? Então, para o professor John Finnis, o direito positivo, o direito que é legal, né? Que é produzido pelo poder legislativo, pelo Estado, ele deve derivar da lei natural de duas formas, por conclusão e por determinação. A gente já fez uma live semestre passado encerrando o grupo de pesquisa, ela está disponível no YouTube, a gente teve um problema de velocidade da internet, então a imagem não ficou boa, mas o som ficou, assim, satisfatório, pelo menos. Se não, ficou uma maravilha, ficou satisfatório. Então, eu indico para vocês, se vocês querem estudar um pouco mais sobre direito natural e a sua, a derivação do direito humano, do direito natural, se vocês derem uma olhada lá no canal Leandro Cordioli no YouTube, vai estar disponível já essa live, já está lá, e a gente deu uma editada, até porque a imagem não ficou em razão da internet, muito boa, a gente deu uma editada e colocou o data show lá disponível, então já tem como ver como se deriva da lei natural o direito humano. Eu não vou gastar muito tempo nesse ponto, que foge dos nossos objetivos, e já tem um vídeo nesse sentido. Ao mesmo tempo, eu me comprometo, semana que vem, nós vamos começar a ler ainda uma questão metodológica do livro, mas adiante nós vamos estudar a lei natural também. Conceito de direito e muitos outros pontos que eu já vou falar para vocês aqui. Então, Natural Law and Natural Rights foi traduzido por português em 2007 como Lei Natural e Direitos Naturais, e publicado em 2007. Foi publicado o Natural Law and Natural Rights em português. Em inglês, a versão foi publicada em 1980. Tenho aqui, inclusive, a segunda edição. Então, eu estou vendo aqui, porque como eu estou usando as câmeras frontais, sai a imagem invertida, mas está escrito aqui, Natural Law and Natural Rights, second edition. Na verdade, esse livro é basicamente o livro original da primeira edição, com um pós-escrito, onde o professor John Phipps conta, inclusive, parte dessa história que eu estou contando para vocês aqui, e reformula, reformula, vai ser pós-escrito ao contrário, como se estivesse no espelho, né? E reformula alguns pontos da sua teoria, e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, ele não só reformula, como responde aos críticos. A historinha do Hart está aqui, inclusive, vou ver se dá para enxergar aqui, que está ao contrário, né? Mas essa historinha do Hart está aqui no primeiro parágrafo, inclusive. A tradução para o português saiu em 2007, é essa aqui, saiu pela Unicinos, Lei Natural e Direitos Naturais. Ela está esgotada, o pessoal tem algumas críticas a essa tradução, e são justificadas as críticas, sim, alguns pontos fundamentais, mas temos já em português, temos já em português, e isso é muito significativo. Sei que já estão falando na tradução da segunda edição, essa que eu acabei de mostrar para vocês, também para o português, e certamente essas deficiências serão sanadas. Então, quem quiser, tem, acho que tem na estante virtual, normalmente tem. Eu encontrei, por incrível que pareça, encontrei um exemplar, semestre retrasado na livraria da Obra Campos Canoas. Eu digo, por incrível que pareça, porque não está muito fácil de achar como está esgotada. Então, tinha um exemplar novo, não era usado, disponível na livraria da Obra Campos Canoas. Um outro livro agora, esse eu não ouvi falar ainda, mas que eu indico para quem lê em português, eu adoro esse livro, Aquinas, da Founders, é uma coleção da Oxford University Press, que é fundadores do pensamento moderno, político e social. Esse livro é muito bom. Então, eu recomendo, é um livro maior, mas é um livro que eu achei, o Lei Natural e Direitos Naturais é um livro que a leitura é meio difícil. Esse aqui eu achei um livro elegante. Esse Lei Natural e Direitos Naturais, ele é um livro que é muito manual, assim. Esse aqui é um livro elegantíssimo. Começa, inclusive, o primeiro capítulo é sobre a vida do Tomás de Aquino, né? Mas as ideias aqui são exploradas de maneira muito sutil. Os capítulos sobre justiça e Estado e Direito aqui são maravilhosos, né? Tem temas aprofundados aqui à exaustão, tá? Então, e é uma repro... Hoje ainda defini hoje à tarde, né? Outro dia posso definir diferente, mas como eu falei hoje à tarde, e a minha promessa é fazer uma retomada daquilo que a gente tratou no grupo de pesquisa hoje à tarde, esse aqui é, de certa forma, uma retomada da teoria do direito natural de Tomás de Aquino para os dias de hoje. Então, recontextualizando num panorama moderno, né? Não é um livro de história. Nenhum livro do Finis é um livro de história da filosofia. Quando ele trata Tomás de Aquino, ele vai tentar colocar as ideias de Tomás de Aquino para os dias de hoje, inclusive. Então, por exemplo, uma das coisas que eu me lembro é que ele recontextualiza a teoria da justiça do Tomás de Aquino para uma sociedade onde o mercado é fundamental, onde o capital, inclusive, é um bem de produção. Você consegue produzir mais riqueza a partir do capital. E aí isso traz algumas mudanças, né? A natureza do dinheiro, a natureza da moeda, para o Aristóteles, era possibilitar trocas. A moeda não tinha uma natureza de produzir mais moeda. E hoje em dia, você com capital consegue produzir mais capital. Então, ele recontextualiza, inclusive em termos éticos, essas questões para os dias de hoje. Nesse livro. Espero que traduzam logo, né? Eu não tenho notícia da... Eu tenho até um esboço de uma tradução desse livro aqui, inclusive, por incrível que pareça. A gente já estudou ele no mestrado, na URGS, e acabamos tendo que traduzir. Foi o primeiro livro, inclusive, eu tive que traduzir dois capítulos para poder apresentar ele. Mas não é uma tradução comercial e tem muitos, muitos problemas ainda. Falta muito a ser trabalhado. Espero que um dia traduzam esse livro aqui. Esse vale a pena ser traduzido em português. Aqui tem um outro livro do professor John Fines, este em português, traduzido pelos meus amigos e colegas Arthur Ferreira Neto, professor da PUC, agora professor de Brasília também, da Universidade Católica de Brasília, e o professor Elton Somens de Oliveira, também traduziram. O professor Arthur passou um mês com o professor John Fines em Oxford e fizeram um excelente trabalho. Fundamentos de Ética. É um livro sobre ética, não é propriamente sobre filosofia do direito, mas eu gosto bastante desse livro também. Este está em português, então já tem no Brasil. E, finalmente, o livro que nós vamos tratar esse semestre, Direito Natural em Tomás de Aquino. Essa é uma tradução minha e do professor Elton Somensi. Saiu em 2007. O próprio professor John Fines, inclusive, fez o prefácio do livro. Deixa eu pegar aqui. Opa! Perdi a página, achei. Então, o próprio professor John Fines fez o prefácio do livro. Então, está aqui. 8 de agosto de 2007. E prometo, inclusive, fazer sorteios nessa live. Quem acompanhar pela live, prometo fazer sorteios desse livro. Como nós vamos ter gente que está acompanhando essa live no Brasil, e gente que está acompanhando a live, que pediu também fora do Brasil, eu me comprometo a fazer a postagem do livro em todo o território brasileiro. Fora do Brasil fica além das minhas possibilidades. Mas, vamos ver como é que eu viabilizo o sorteio desse livro. Mas, certamente, agora, em alguma próxima terça-feira, devo sortear esse livro aqui. Esse é o livro, inclusive. Esse livro é composto de dois ensaios. O primeiro ensaio dele se chama Filosofia Moral, Política e Jurídica, de Tomás de Aquino. E o segundo ensaio é Teorias do Direito Natural. Esse livro tem 128 páginas. Então, nós vamos pegar o primeiro ensaio, que tem uma grande vantagem de ser... Ele não é o Aquinas da Founders. Não é esse livro aqui, que é bem mais grosso. O meu está todo lido. Então, ele não é o Aquinas, mas ele é um apanhado das principais teses e principais concepções que o professor John Finnis desenvolve ali no Aquinas. Então, nós vamos pegar esse livro aqui e ler o primeiro ensaio. Fica a sugestão. Esse livro é fácil de encontrar no Brasil. Ele não é um livro caro. Você pode... Eu vou deixar o link. Tem na editora SAF, Sérgio Antônio Fabris, na livraria SAF. Esse exemplar, inclusive, eu pedi pra minha esposa pegar no centro de Porto Alegre agora, essa semana, mas tem como adquirir por internet. Quem não conseguir ganhar no sorteio, pode. Pode adquirir o livro pela internet. Mas nós vamos dar um jeito também. Eu vou explicando o livro também. Se não conseguir o livro, tem como acompanhar mesmo sem ter o texto. As principais ideias eu vou disponibilizando online aqui pra vocês. Esse vídeo mesmo, eu vou ver se eu consigo salvar ele num formato razoável e devo editar de alguma forma e disponibilizar ele futuramente, talvez essa semana ainda, no YouTube, se alguém tiver interesse de assistir novamente. Então, além desses livros, o professor John Finns lançou em 2011 os Collect Essays, que são a coletânea dos principais textos que ele acha que ainda teriam valores de serem estudados. São cinco volumes. Tá lá atrás, na minha estante aqui, ó. São esses cinco volumes. Não trouxe pra mesa aqui. Tem outros livros aqui. Isso aqui tudo é Finns, tá? Mas não trouxe pra mesa aqui pra não ocupar muito espaço. Mas o primeiro volume se chama Reason in Action, né? Então, razão na ação. O segundo volume é Intention in Identity. O terceiro volume é Human Rights and Common Good, tá? O quarto volume, Philosophy of Law, tá? E o quinto volume é Religion and Public Reasons, tá? Então, a obra dele, ela é uma obra significativa em termos de extensão e cobre aí um... Ele cobre esses dois livros. Três livros, vamos colocar aqui, então. Vou pegar os dois em português e um em inglês. Lei Natural e Direitos Naturais. Aquinas. Esse é apenas em inglês, ainda não está traduzido. E Direito Natural, em Tomás de Aquino, eles são livros que eles cobrem tanto a metodologia de estudo da ética, política, direito e moral, quanto também a teoria da lei natural, a teoria da lei humana, teoria da justiça, teoria das virtudes. Ele cobra um vasto campo aí dentro das teorias práticas que eles absorvem, assim, boa parte de um curso a respeito dessas teorias práticas. Esse é um curso completo. Só para vocês terem ideia, esse texto que nós vamos ler agora, no semestre, que é o primeiro texto, Filosofia Moral, Política e Jurídica, de Tomás de Aquino, que está no livro Direito Natural, em Tomás de Aquino, em português, o primeiro texto, o primeiro capítulo que nós vamos ler, semestre que vem, se chama Interpretação e Método. Então nós vamos primeiro começar a discutir um ponto de interpretação e método. Já adianto, para aqueles que não são muito acostumados com filosofia, é um capítulo curto, são poucas páginas ali, quatro, cinco páginas, mas é difícil. Eu que estudo Aristóteles me identifico muito, porque é uma crítica ao Aristóteles e uma interpretação de Tomás de Aquino. Ele vai se dedicar ali, entre outras coisas, à função humana distintiva e vai criticar esse argumento. Semana que vem podemos analisar essas questões. Na semana que vem, terça-feira, 23h30, vamos ver se funcionou essa transmissão. Repetimos ela no YouTube e no Instagram. Desculpe, no YouTube não, no Facebook e no Instagram. E aí, no outro dia ou na mesma semana, nós postamos ela no YouTube. Então, semana que vem, Interpretação e Método. depois nós vamos ver primeiros princípios da razão prática e aí já começa um estudo não mais de metodologia, mas de lei natural e de ética e de prudência, frônesis. Se alguém ouviu falar em frônesis, prudência ou na linguagem do Finis, razoabilidade prática, os primeiros princípios então são o ponto 2 desse livro. Depois disso, o ponto 3, princípios morais, então já é a plena moralidade. O ponto 4 serão as virtudes. Esse é um dos poucos livros, inclusive, é onde o Finis fala das quatro virtudes cardiais que eu vivo falando nas minhas aulas e cobro nas provas, inclusive. Este é um dos poucos livros. Fundamentalmente, nesse livro, nesse capítulo das virtudes, é onde ele vai tratar da justiça e dessa questão da justiça como caridade, como fundada na caridade e como exigindo muito mais do que a mera obediência da lei. Depois, no capítulo 5, comunidade política. Então, nós saímos do método para a ética e da ética para... ou poderia colocar isso aqui, saímos do método para a moral, da moral para a ética, e isso separando em termos morais, coisa que o professor John Finis não faz. Mas, para ficar mais didático, chamando moral os princípios e ética aquilo que diz respeito à virtude, como, por exemplo, o Lund Fuller faz em Morality of Law. Então, veremos quatro virtudes, saindo da ética e da ética e da ética de virtudes, iremos para, nos cinco, comunidades políticas. Então, vamos estudar comunidade política. Então, vamos estudar política mesmo, a teoria política. Depois, o Estado em uma comunidade completa, com um governo misturado e limitado. Esse é um capítulo que faz uma ponte entre o direito e a política. política e, por final, lei, que é a filosofia do direito. Quem estudou comigo sabe que eu estudo o conceito de direito que pode ser remontado em Tomás de Aquino, mas que ele é contextualizado para os dias de hoje. E é o conceito do professor John Fines. Em resumo, a lei é uma ordenação da razão promulgada pelo chefe da comunidade para o bem comum. Esse é um conceito que o próprio professor John Fines adota ainda para os dias de hoje. É um conceito de direito que é jus naturalista e ele é estudado nesse capítulo 7. Que nem eu disse para vocês, esse ensaio não é muito grande, deve ser umas 60 páginas. Então, cada capítulo desses aí que eu falei, um, método, dois, princípios da razão prática, três, princípios morais, quatro, virtudes, cinco, comunidade política, seis, o Estado, uma comunidade completa com um governo misturado. e sete lei, eles não são muito grandes, isso aí deve ser umas cinco, seis páginas. Então, dá para vencer no encontro do grupo de pesquisa, se o pessoal já tiver alguma noção, tiver previamente lido, e acredito que seja possível de eu fazer um resumo aqui. Vou tentar na próxima, na próxima terça-feira, não me estender muito. Então, senhores, com isso, eu vou concluindo essa transmissão ao vivo, espero que tenha sido a grado de vocês. Se vocês puderem comentar no vídeo aí, e sugerir alguma coisa para a próxima transmissão, que eu devo fazer na próxima terça-feira, vamos estudar, então, Direito Natural de Tomás de Aquino, Filosofia Moral, Política e Jurídica de Tomás de Aquino, o texto 1, Interpretação e Método. Vocês vão encontrar mais informações no site gpfdir.com, grupo de pesquisa em filosofia do direito, ponto com. Na próxima terça, então, no dia 20 de agosto, vamos nos encontrar na Ubra Canosa, às 17h45, e depois, às 23h30, vou fazer um apanhado para vocês aqui na internet. Podem me seguir no Instagram, esse vídeo está sendo transmitido, essa live, tanto no Instagram, quanto no Facebook, na página Prof. Leandro Codiolli, mas, sendo possível, eu vou editá-lo e vou disponibilizá-lo no YouTube. Bom, senhores, muito obrigado pela atenção de todos aí, vocês, muito obrigado pelas mensagens carinhosas que eu recebi dos alunos aí que se encontram distantes, abração para vocês, estou com saudade também, espero encontrar vocês de novo aqui no Instagram e no Facebook na próxima terça-feira às 23h30 da noite. Um abração, vou desligar aqui os celulares, então, muito obrigado.